Foi tão bom te conhecer Tão fácil te querer Triste não te ver por tanto tempo É bom te encontrar Quem sabe feliz Com a mesma alegria De novo Mais uma vez amor Te abraçam De verdade Há sempre um novo amor E uma nova saudade Coisas do Brasil Coisas do amor Luzes da cidade acendendo O fogo das paixões Ambar a beira mar No verde azul do rio De janeiro Mais uma vez amor Te abraçar Te abraçar De verdade De verdade Há sempre um novo amor E uma nova saudade Coisas do Brasil Coisas do amor Tchau 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 Tchau